Esse episódio tem o apoio da Guilda dos Jogos, acessa aí www.guilda.store E aí pessoal, eu sou o Endo Reis, esse aqui é o canal 3DUS e o episódio de hoje está muito fedido. Vocês vão entender, porque hoje a gente vai falar de um jogo, a gente não vai falar de um jogo, a gente vai jogar um jogo. Esse vídeo eu gravei quando eu fui visitar a casa dos meus pais e a gente jogou uma partida de quem foi. Quem foi é um jogo da Paper Games, um joguinho muito barato, muito rápido, muito hilário, que a gente deu de presente de dia das mães para minha mãe. E aí então eu não tenho jogo, devia ter comprado uma segunda cópia. Mas a gente deu um para ela e foi, nossa, acho que foi um dos melhores presentes que a gente já deu para ela, porque foi muito legal. Enfim, nesse jogo a gente criou uma variante chamada Bichinhos Adestrados, onde cada jogador vai ter os seus bichinhos, vai escolher dois deles que não vão participar do jogo. Então, pode ser, pode ser que quando tu for chamar, quando for acusar um outro tipo de bichinho, não tenha mais aquele bichinho na mesa, né? Tu não sabe quantos tem, quantos não tem. E então deixa o negócio muito mais, muito mais na sorte, assim, sabe? Então fica tenso do início ao fim. Desde já eu já peço desculpas, porque a qualidade do vídeo não está muito boa, mas eu vou tentar deixar melhorzinha, tá? Então, confere aí o gameplay de quem foi. E aí, pessoas! Aqui a gente vai fazer então a jogatina de quem foi. Oi! Tá? Joguinho quem foi, lá da paper. E eu estou aqui com o Fábio, jogando com os bichinhos verdes. Não vai aparecer todo. Ah, tua cara aqui não vai aparecer. O meu boneco vai aparecer. Ah, o boneco, legal. Bichinho verde, som do Fábio. A Teffi está com os bichinhos azuis. Pera que tem um burro aqui. A minha mãe está com os bichinhos vermelhos. Mostra aqui, mostra aqui na mesa. Minha mãe está aqui desse lado dos bichinhos vermelhos. E eu estou com os bichinhos roxos, olha que bonito, né? Podia ser amarelo, mas não, eu gosto de roxo. E a gente já jogou um pouquinho aqui, né? E deu o número 2 para tudo quanto é lado. E a gente vai jogar então quem foi. Quem vai começar é a mãe. Quem foi a última pessoa que, né, deu ruim aqui no jogo. A gente vai tirar as duas coisinhas? Não, vamos fazer. É, a gente vai jogar com a variante, tá? Porque cada um de nós vai tirar dois bichos. Só que os outros não vão saber que bichos que são. Então, a gente vai tirar dois bichinhos. Deixa eu tirar esse aqui, porque eu sei que me deu mal nesse aqui. Fechem os olhos que eu vou mostrar para a câmera quais que eu estou tirando. Estou tirando esses aqui. Beleza? Agora, Fábio, mostra os quais que você está tirando aí. Fecha a mãe, mãe. Fecha a mãe, mãe. Fecha a mãe. Fecha aí, mãe. Fecha aí, mãe. Deu? Tef, mostra os teus dois. Os teus bichinhos adestrados aí que não fazem caca na sala. E a mãe mostra os bichinhos dela ali. Certo? Só para a galera entender. Aqui, mãe. Aqui, na câmera. Então, a galera entender. Esses bichinhos que a gente escolheu não estarão nessa rodada. Não estarão nesse jogo. Certo? É uma variante que a gente começa com menos bichinhos. Então, pode ser que o que a gente chame não esteja na mesa. Então, mãe, tu pode começar, tá? Vai, mamacita. Não foi meu coelho, foi a tartaruga. Não foi a tartaruga, foi o peixe. Não foi meu peixe, foi uma tartaruga. Não foi minha tartaruga, foi um peixe. Não foi meu peixe que cagou, foi um coelho. Um coelho? Não tem coelho, meu velho. E eu não tenho nenhum coelho aqui, velho. Ai, ai, ganha medo. Concôzinho para o Fábio. Todo mundo resolveu tirar coelho? Eu não botei nenhuma carta. Tá? Os próximos bichinhos a gente não vai mostrar na câmera. Mas vocês já entenderam. Já entenderam como é que funciona essa variante, tá? A gente vai tirar aqui outros dois bichinhos. Eu sabia que não tinha coelho. Claro. E quem começa? Todo mundo tira dois bichinhos aí. E agora o Fábio começa. Não foi minha tartaruga que cagou, quem cagou foi um peixe. Não foi o meu peixe, foi um canguru. Não foi meu canguru que cagou, foi um coelho. Não foi o meu coelho, foi um coelho. Não foi meu coelho que cagou, foi um coelho. Não foi meu coelho, foi uma arara. Não foi minha arara que cagou, foi uma arara. Não foi minha arara, foi um gato. Não foi o meu gato. Foi um gato. Não foi meu gato, foi um coelho. Ninguém gosta de coelho Eu não tenho coelho na minha vida Eu não tenho coelho Então ó Cocôzinho O coelho já tinha se livrado da culpa Cara que tensão Só tem verde nesse meio O primeiro é tomar 3 cocô Perde o jogo Vai ser 3 É joguinho rápido Vamos tirar outros 2 Vou tirar esse aqui A tensão só aumenta E tu mãezinha Vai mamacita Mamacita Ou mamacita Madrecita Não foi meu peixe, foi meu hamster Não foi meu hamster Não foi meu hamster que cagou Foi um gato Não foi meu gato, foi um coelho Não foi meu coelho Foi uma tartaruga Não foi minha tartaruga que cagou Foi um hamster Não foi o meu hamster Foi um canguru Não foi meu canguru que cagou Foi um gato Um gato que lá que faz miau E que caga um monte Eu não tenho gato Também não tenho gato Um gato que cagou Cocôzinho Cocôzinho vem aqui de novo Dois, mas tu não morre Olha só Some Vou parar de jogar Deixar vocês tocarem isso e ferrar Só tem verde aqui Verde que tá levando cocô Ai cara, isso é muito hilário O que que eu vou tirar? O que que eu vou tirar? Esse daqui Não foi meu canguru que cagou Que cagou foi um canguru Não foi meu canguru Foi um peixe Não foi meu peixe que cagou Foi um peixe Não foi meu peixe Foi peixe da tefe Tá, não foi meu peixe Foi um gato Não foi meu gato Foi um marara Não foi minha arara Não foi minha arara Foi um coelho Não foi meu coelho Foi um coelho Não foi Eu ia botar Não foi meu coelho Foi um coelho Não foi meu coelho Foi um coelho Não foi meu coelho Foi um hamster Não foi meu hamster Foi uma tartaruga Não foi minha tartaruga Foi uma tartaruga Não foi minha tartaruga Foi um hamster Saco Não foi meu hamster Foi o que? Foi o que? Um Foi o que? O que? Um gato! Nossa! Quantos caras tem na mão aí, mãe? Tem três e eu tenho uma. Foi... 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 Um peixe? Mãe, tu tem peixe, não é, mãezinha? Eu acho que não! Não tem peixe! Eu acho que esse gato aí só faz cocô. O gato é inocente, olha a carinha de inocente dessa criança. Não tem peixe lá. Nossa! Se ela falasse canguru... Eu tava ferrado. Meus animais são tão limpinhos, mas eu tô vendo que daqui a pouquinho eu já vou ganhar umas caca aqui. Então, né? Quem começa é a tefe. Eu vou tirar esse daqui. Não foi minha tartaruga. Foi minha tartaruga... Pera, pera, pera... Deu? Agora pode. Não foi minha tartaruga. Deus que isso! Irão! Não foi minha tartaruga, foi... Uma tartaruga. Não foi minha tartaruga. Foi a tartaruga da mãe. Não foi minha tatuagem, foi um peixe Não foi meu peixe, foi um gato Não foi o meu gato Não, meu gato passou a régua Foi um gato Para gato Não foi o meu gato, foi uma arara Não foi a minha arara, foi essa arara Não foi...erro Errou arara Não foi a minha arara, foi outra arara Não foi minha arara, foi o canguru Não foi meu canguru, foi um hamster Não foi um hamster, foi um coelho Não foi o meu coelho Foi Droga Foi outro coelho Foi outro coelho Droga Não foi meu coelho Foi um peixe Não foi meu peixe Foi um peixe Não foi meu peixe Foi um canguru Cagou Meu canguru é comportado Olha a caca Então Tá dois pra mãe Dois pro Fábio Um pra Tefi E por muita Muita sorte Muita cagada Seram pra mim São tudo ricos Muita cagada As que não faz cocô Só fogem Não dá comida pra seus crímen Não, eles tem uma caixinha de areia deles Ah Que que eu vou tirar agora Ah, que medo, cara Que medo Tu começa, mãe Todo mundo já tirou seus bichinhos ali Não foi meu canguru Foi outro canguru Esse aí tem teleporte Não foi meu canguru Foi um peixe Não foi o meu peixe Foi um gato Não foi meu gato Foi um gato Não foi meu gato Foi um hamster Não foi meu hamster Foi uma tartaruga Não foi minha tartaruga Foi um peixe Não é mal Não tem peixe Era só falar tartaruga Ou gato Não tem peixe Não tem peixe Não tem peixinho, parça Não tem peixe Então a terceira caca vai para o Fábio Não tem peixe É o teu, parça O povo tira peixe, velho Pra que tirar peixe? Tá ali, ó A cara A cara de quem não sabe cuidar a caca dos seus bichinhos aí, ó Muito bem, pessoas Então foi isso aí Esse aí foi o quem foi Foi o quem foi Foi Vocês entenderam Esse é o quem foi Um joguinho rapidíssimo da Paper Fica a dica A gente comenta ele em alguns podcasts aqui do canal também E cara Não tem por que não ter esse jogo na coleção Eu preciso comprar um novo jogo Além do que eu dei pra mãe Óbvio É um jogo muito legal A gente jogou uma partida rápida Só pra três jogadores Só com três cacas Cada um Primeiro que ganhasse três cacas Perdi o jogo E assim Cara É aquele jogo que tu joga Não é nem pra ganhar Mas é pra dar risada mesmo, sabe E É muito bom É muito bom Né Sem mais delongas Quem foi Jogo da Paper Muito barato E Muito rápido E muito divertido Certo? E não esquece lá Se quiser comprar o quem foi Pode dar uma Pesquisada lá na guilda dos jogos Talvez Talvez Ainda tenha estoque Porque o negócio é bom mesmo Certo? Eu vou ficando por aqui Obrigado por assistir esse vídeo E a gente se vê na próxima Fui! 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 Tchau! Fui!